Música Bem pessoal, vou mostrar pra vocês o material que eu usei nessa videoaula Usei o Maxcolor 200 gramas, tá bom? Mas tem o de 400 gramas pra vocês usarem Como eu usei dois novelinhos, você pode usar o de 400 gramas que vai dar, tá bom? Usei dois novelinhos amarelos, a cor é 1289 Pra quem queira usar a mesma cor Usei também um novelinho branco da Maxcolor 200 gramas também Para os detalhes da flor, eu usei o 9536, tá bom? No tapete mesmo eu não usei, somente nas flores E para fazer a flor, as três flores E mais os detalhes, eu usei um novelinho amarelo Que é o 9368, tá bom? Usei tesoura, agulha de tapeceiro E agulha 3,5 pra trabalhar os barbantes, tá bom? Todos os barbantes são o número 6, tá bom? Então vamos lá para o nosso passo a passo Bem pessoal, então Para a execução do nosso trabalho eu vou estar usando a flor real Para quem quer usar a mesma flor, eu vou estar deixando na descrição Abaixo aí O link da rosa Ou no cart aí também Para você estar fazendo a rosa Caso vocês não queiram essa mesma rosa Dá para assim Dá para vocês usar a outra rosa aí Tá bom? Desde que contenha oito pétalas, tá bom? Para poder trabalhar o tapete Estão aqui com o meu fio branco Venho nessa laçadinha aqui da flor real Para quem vai fazer a flor real Eu tenho essa laçadinha aqui São uma, duas, três e quatro correntinhas, né? Eu venho aqui Nessas quatro correntinhas Vou amarrar o meu fio Estou usando um fio da cor branca Eu acho que fica bem legal Com o amarelo Vou fazer um, dois, três correntinhas Para servir como um ponto alto Volto aqui dentro do mesmo espacinho Faço um ponto alto Novamente eu vou fazer um ponto alto Então eu tenho três pontos altos com minhas correntinhas Faço uma, duas correntinhas de separação Volto dentro do mesmo espacinho de base Vou fazer mais três pontos altos Ficando assim Faço uma correntinha de separação Vou pular aqui Vou fazer apenas uma correntinha de separação Porque quando eu trabalho com a flor real Eu gosto de fazer uma correntinha de separação Para poder Essas folhinhas não ficarem passando para trás, tá? Então faço uma correntinha de separação Venho na minha próxima alcinha de quatro correntinhas Faço agora Três pontos altos Dois E três pontos altos Ficando assim Faço uma correntinha de separação Pulo A minha folhinha aqui Venho na próxima alcinha de quatro correntinhas Vou fazer novamente um leque aqui Três pontos altos Uma, duas correntinhas E novamente no mesmo espacinho Eu coloco três pontos altos Então Fiquei com um leque aqui nesse espacinho Faço uma correntinha de separação Pulo as minhas folhinhas Venho na próxima alcinha E faço três pontos altos Ficando dessa forma Faço uma correntinha de separação Pulo aqui a minha folhinha Faço Novamente um leque Três pontos altos Uma, duas correntinhas de separação E novamente três pontos altos Então Então pra quem achar Que uma correntinha Só está ficando apertada Pode colocar duas correntinhas Tá bom? Pra que o trabalho de vocês Não fique muito fechado Então agora eu faço Pulo aqui, né A minha folhinha Dentro da próxima alcinha Faço três pontos altos Uma correntinha de separação Venho dentro Da próxima alcinha aqui Faço Três pontos altos Uma, duas correntinhas E novamente Três pontos altos Fiquei com um lequinho aqui Dentro desse espacinho também Uma correntinha de separação Venho na próxima alcinha De quatro correntinhas Faço Três pontos altos Uma correntinha de separação Vou pular aqui Já pra poder fazer a emenda Então Eu venho aqui Conto uma, duas, três Na terceira correntinha Eu fecho com um ponto baixíssimo Venho aqui Vou caminhar com um ponto baixíssimo Até o meio do leque Dentro do leque Nas duas correntinhas Eu faço um ponto baixíssimo Subo Uma, duas, três correntinhas Novamente Aqui dentro Vou repetir o meu leque Três pontos altos Uma, duas correntinhas E novamente Três pontos altos Uma correntinha de separação Venho dentro da minha alcinha Aqui E vou trabalhar Três pontos altos Uma correntinha de separação Na próxima alcinha Coloco três pontos altos Uma correntinha de separação Venho na próxima alcinha Faço Três pontos altos Uma, duas correntinhas de separação Volto dentro do mesmo espacinho Volto dentro do mesmo espacinho de base Faço Mais três pontos altos Então, temos um lequinho aqui Nessa lateral também Tá? Um lequinho Uma correntinha de separação Dentro do espacinho Três pontos altos Uma correntinha de separação No próximo espacinho Três pontos altos Assim vai ficar O nosso quadradinho Né? Então, agora Só pra vocês verem Aqui os bloquinhos Lembrando pra quem Achar que Que o ponto Tá apertado Coloque duas correntinhas De separação Tá bom? Tô fazendo aqui De acordo com o que eu Gosto de fazer mesmo Tá? Mas eu deixo a dica aí Pra vocês Colocar duas correntinhas De separação Se caso Tiver muito apertado Porque tem gente Que tem um pontinho Apertado mesmo Então, laço o fio Depois de ter feito Uma correntinha Venho dentro do leque E vou repetir o meu leque Uma, duas correntinhas De separação Dentro do mesmo espacinho Faço os três pontos altos Uma correntinha De separação E novamente Pulo para o próximo Espacinho Fazendo três pontos altos Uma correntinha De separação Dentro do próximo Espacinho Três pontos altos Uma correntinha De separação E dentro do leque Eu coloco o leque Faço um leque Novamente Dentro do leque Uma, duas correntinhas Volto dentro Do mesmo espacinho Mais três pontos altos Fazendo o meu leque Uma correntinha De separação No próximo espacinho Um ponto alto Dois pontos altos Três pontos altos Uma correntinha De separação No próximo espacinho Novamente Três pontos altos Uma correntinha De separação Conto uma, duas, três Na terceira correntinha Fecho com um ponto baixo Baixíssimo Assumo duas correntinhas E vou arrematar esse fio Então ficou assim O nosso quadradinho Tá Vai ficar assim Eu gosto de deixar Mais apertadinho Mesmo Tá Pra poder As folhinhas Ficarem bem Ajeitadinhas Aqui na frente Que são os detalhes Que chamam mais Atenção Dos clientes Tá Quanto mais Vocês caprichar Nos detalhes Mais clientes Vocês vão ter Tá Porque Pra todos os efeitos Essa correntinha Aqui São quatro correntinhas Que eu tenho aqui Então ela tá Bem bamba Ela não tá Muito esticada Se caso Ele precisar Puxar Ele vai vir aqui Pra trás Deixando O meu trabalho Bem abertinho Tá Então é por isso Que eu uso As três correntinhas Uma correntinha De separação Porque eu sei Que aqui Ele vai controlar Aqui atrás Deixando o meu trabalho Aberto Tá Então agora Eu vou passar Pra outra Flor Pra outra Flor Onde vou Amarrar aqui Nas minhas Quatro correntinhas O meu barbante Branco ainda Agora nós vamos Para a segunda Flor Pra gente Trabalhar as emendas Tá Eu vou fazer Em todas As três Flores Porque teve Muita gente Que teve Dificuldade Pra fazer A emenda Nas flores Tá Então vai ser Bem rápido Também Então aqui Eu fiz Três pontos altos Uma Duas Correntinhas De separação Volto aqui Dentro do mesmo Espacinho Faço Três pontos altos Uma correntinha De separação Vou pular Para o próximo Espacinho De quatro Correntinhas Aqui E fazer Aqui Três pontos altos Altos Fiz Três pontos altos Uma correntinha De separação Pulo para o próximo Espacinho Vou fazer O meu Leque Uma Duas Correntinhas De separação Volto Dentro Do mesmo Espacinho De base Faço Novamente Três pontos altos Uma correntinha De separação No próximo Espacinho Faço Três pontos altos Uma correntinha De separação No próximo Espacinho Faço O meu Leque Então Para quem Teve dúvida Na primeira Rosa Eu estou Fazendo A segunda Tá E a terceira Eu dou Uma adiantadinha Vou fazer Dessa forma Fica melhor Também Tá Para mim Então Faço Duas Correntinhas Dentro Do mesmo Espacinho Faço Três Pontos Altos Uma Correntinha De separação No próximo Espacinho Faço Três Pontos Altos Então Aqui Eu fiz O meu Lequinho E aqui Eu faço Três Pontos Altos Seria sempre Bom Dar uma Conferidinha Para chegar No final E se deparar Com três Pontos Altos Apenas No lugar Do leque Então Faço Aqui Três Pontos Altos Uma Duas Correntinhas E novamente Três Pontos Altos Uma Correntinha De separação Pulo Para o Próximo Espacinho Faço Três Pontos Altos Uma Correntinha De separação Conta Aqui Uma Duas Três Correntinhas Na terceira Eu fecho Com um Ponto Baixíssimo Bem Então Final Da minha Carreira Eu vou Caminhar Aqui Com um Ponto Baixíssimo Até o Meio Do leque Dentro Do leque Faço Um Ponto Baixíssimo Subo Uma Duas Três Correntinhas Volto Dentro Do mesmo Espacinho De base Vou Fazer Aqui Mais dois Pontos Altos Segundo E com os Três Pontos Altos Contando Com uma Correntinha Agora Com a Minha Flor Que já Está Pronto Que eu Reservei Tá Eu vou Escolher Uma Lateralzinha Faço Uma Correntinha De separação Com as Duas Assim Pra Mesa Tá A Gente Vem Aqui No Leque Pegando Por Baixo Aqui A Gente Vai Fazer Um Ponto Baixo Volto Dentro Do Faço Uma Correntinha De Separação E Volto Dentro Do Mesmo Espacinho Volto A Trabalhar O Meu Leque Então Eu Tinha Três Pontos Altos Fui Lá Fiz A Emenda E Voltei Aqui Dentro Da Rosa Que Eu Estou Trabalhando E Terminei O Leque Então Agora Sem Fazer Nenhuma Correntinha De Separação Eu Vou Passar Minha Agulha Por Traz Aqui Por Baixo Saindo Pela Frente Puxo Meu Fio E Faço Um Ponto Baixo Laço Fio Volto Aqui No Meu Espacinho Aqui No Próximo Espacinho Da Rosa Que Eu Estou Trabalhando E Vou Fazer Três Pontos Altos Volto Lá Na Rosa Que Já Está Pronto No Próximo Espacinho De Base A Gente Fez O Primeiro Aqui Agora A gente Vem No Próximo Espacinho E Faço Um Ponto Baixo Pegando Laçando A agulha Aqui Por Trás Tá Faço Um Ponto Baixo Laço Fio Volto Dentro Do Próximo Espacinho Da Rosa Que Eu Estou Trabalhando E Vou Fazer Três Pontos Altos Volto Lá No Próximo Espacinho Da Rosa Que Já Está Pronto Faço Um Ponto Baixo Laço Fio Venho Dentro Do Leque Faço Três Pontos Altos Uma Correntinha De Separação Dentro Do Leque Que Já Está Pronto Da Rosa Que Já Está Pronta Faço Um Ponto Baixo Uma Correntinha De Separação Venho Aqui Dentro Desse Espacinho Faço Três Pontos Altos Uma Correntinha De Separação Venho No Próximo Espacinho Aqui Faço Três Pontos Altos Uma Correntinha De Separação Venho No Próximo Espacinho Faço Três Pontos Altos Uma Correntinha De Separação Venho Dentro Do Leque E Vou Fazer Três Pontos Altos Uma Duas Correntinhas Volto Dentro Do Mesmo Espacinho Vou Terminar Os Meus Pontos Altos Que São Mais Três Pontos Altos Para Formar O Leque Uma Correntinha De Separação Dentro Do próximo Espacinho Faço Três Pontos Altos Uma Correntinha De Separação Venho No Próximo Espacinho Aqui Faço Três Pontos Altos Uma Correntinha De Separação Venho Dentro Do Leque Faço Três Pontos Altos Vamos Repetir O Leque Aqui Tá Uma Duas Correntinha De Separação Volto Dentro Do Mesmo Espacinho E Faço Três Pontos Altos Uma Correntinha De Separação Dentro Do Próximo Espacinho Três Pontos Altos Uma Correntinha De Separação No Próximo Espacinho Três Pontos Altos Uma Correntinha De Separação Conto Uma Duas Três E Vou Fechar Com Um Ponto Baixíssimo Faço Uma Duas Correntinhas E Vou Arrematar Também Esse Fio Então Ficou Assim Os Nossas Duas Emendas Já Tá Agora Eu Vou Fazer A Próxima Rosa Vou Dar Uma Adiantadinha Nela Até O Ponto De Fazer A Emenda Que Eu Já Volto Com Vocês Para Fazer A Emenda Tá Bem Então Fiz Aqui Ó Minha Primeira Carreirinha Né Eu ensinei Aqui Nas Duas Que a Gente Fiz A Primeira Carreirinha E Na Segunda Carreirinha A Emenda Né Então Nas Duas Eu Já Passei Para Vocês Como Faz Eu Dei Uma Adiantadinha Aqui Para Ficar Fácil Aqui Para Nós Tá Então Aqui Eu Vou Caminhar Aqui Com Um Ponto Baixíssimo Até O Meio Do Leque Dentro Do Leque Faço Um Ponto Baixíssimo Subo Uma Duas Três Correntinhas Volto Dentro Do Mesmo Espacinho De Base Faço Três Pontos Altos Fiz Os Três Pontos Altos Contando Com Minha Correntinha No Caso Tá Faço Uma Correntinha De Separação Agora Nós Vamos Vim Nas Duas Rosas Que Já Estão Emendadas Que Eu Fiz A Primeira Emenda Com Vocês Agora Vamos Fazer A Terceira Emenda Que Vou Trabalhar Com Três Rosas Tá Então Aqui Dentro Do Primeiro Leque Eu passo A minha Agulha Por Trás Depois De Ter Feito Uma Correntinha De Separação Aqui Passo A minha Agulha Por Trás Vou Lá Na Frente Puxo Meu Fio Faço Um Ponto Baixo Uma Correntinha De Separação Volto Aqui Dentro Do Espacinho Que Eu Estou Trabalhando Na Rosa Que Está Inacabada Faço Três Pontos Altos Sem Fazer Nenhuma Correntinha De Separação Rosa Que Já Está Pronta Logo A Frente Passa Minha Agulha Por Trás Vou Lá Na Frente Puxo Meu Fio Faço Um Ponto Baixo Laço Meu Fio Venho Aqui No Próximo Espacinho Da Rosa Que Estou Trabalhando Faço Três Pontos Altos Sem Fazer Nenhuma Correntinha De Separação Eu Vou Lá Na Rosa Que Já Está Pronto No Próximo Espacinho Ponto Baixo Lembrando De Passar Agulha Por Trás Tá Pegando O Fio Lá Na Frente Então Laço Meu Fio Aqui Volto Dentro Do Próximo Espacinho Faço Três Pontos Altos Dois E Três Pontos Altos Então Quando Vocês Vai Trabalhar Uma Passadeira Fazendo Essa Emenda Então Sempre Assim Vocês Vão Emendando A Rosa Que Você Está Trabalhando No Trabalho Que Já Está Emendado Tá Pra Quem Teve Dúvida Me Perguntou Como Fazer A Emenda Então Aqui Eu laço Meu Fio Volto Dentro Do Lequinho Vou 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 Fazer Vou Leque Sobre Leque A Leque Em cima De Uma Correntinha De Separação Venho No Leque Da Rosinha Passo Agulha Por Trás Puxo Fio Faço Um Ponto Baixo Uma Correntinha De Separação Volto Dentro Do Mesmo Espacinho Que Estou Trabalhando Acabo De Fazer O Leque Mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no próximo espacinho, faço três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, novamente, três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho aqui, que é o leque, a gente repete o leque. Uma, duas, três correntinhas, duas correntinhas, volto dentro do mesmo espacinho e faço mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, três pontos altos, a gente faz dois, três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, novamente, três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, no caso, é o leque, a gente faz leque sobre leque. Uma, duas correntinhas, volto dentro do mesmo espacinho e trabalho mais três pontos altos, para acabar o nosso leque. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, faço três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho, faço três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui, conto uma, duas, três, na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, e ficou assim a nossa emenda, tá? Então, assim ficou nossas emendas, fiz as três rosas, assim ficou a nossa emenda. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos altos aqui, tá? Então, aqui, subi três correntinhas, volto aqui dentro do próximo espacinho de base. Faço no próximo espacinho um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Aqui dentro desse espacinho, né, que é o espacinho do nosso leque, eu faço um ponto alto. Venho aqui, ó, nessa emenda, vou pegar pelo menos duas laçadinhas aqui, faço um ponto alto, bem no meizinho da emenda, tá? Venho aqui no próximo espacinho e faço um ponto alto, que no caso é o espacinho do nosso próximo leque. Temos um leque de cada lado, tá? Então, faço, pra cada ponto de base agora eu faço um ponto alto. Pra cada ponto de base eu faço um ponto alto. Dentro do espacinho um ponto alto, pra cada ponto de base novamente um ponto alto. Próximo espacinho um ponto alto. Dentro do próximo espacinho também, ó, pra cada ponto de base, na verdade, né, nós fazemos um ponto alto. Então, vai ficando assim, ó. No espacinho a gente faz um ponto alto. No ponto alto aqui de base a gente faz um ponto alto. No ponto alto, ponto alto novamente. No espacinho aqui a gente faz um ponto alto. Na nossa emenda a gente pega pelo menos duas laçadinhas aqui desse ponto baixo e faz um ponto alto. Dentro do espacinho a gente faz um ponto alto. Então, ficamos aqui com três pontos altos aqui, tá? Um dentro do espacinho, um bem no meiozinho aqui da nossa emenda e um dentro do espacinho do leque. No próximo ponto, um ponto alto. A gente vai fazer até na viradinha ali. Chegou na viradinha, eu volto com vocês pra explicar. Bem, pessoal, cheguei aqui no lequinho. Agora aqui, nesses três pontos do leque, a gente vai fazer pontos altos até chegar nas duas correntinhas de separação. Um ponto pra cada ponto de base. Aqui dentro das correntinhas a gente vai colocar um, dois, Três, três pontos altos. Uma, duas correntinhas de separação. Vamos voltar dentro do mesmo espacinho de base e fazer mais três pontos altos. Aqui nesses três pontos, a gente vai fazer um ponto pra cada ponto de base. Ou seja, a gente vai voltar a trabalhar com pontos pra cada ponto de base. Até chegar no próximo lequinho, ó. Dentro do espacinho, um ponto alto. Pra cada ponto de base, a gente coloca um ponto alto. Dentro do espacinho, um ponto alto. Cheguei aqui no lequinho, um ponto pra cada ponto de base, nos pontos do leque. Até chegar nas duas correntinhas novamente, né? Olha, dentro das correntinhas a gente vai fazer três pontos altos novamente. Três pontos altos, uma, duas correntinhas. Volto dentro do mesmo espacinho e trabalho três pontos altos. Então, nós vamos ficar com seis pontos altos dentro dessa viradinha, tá? Agora, a gente vai... Caminhar com pontos altos pra cada ponto de base novamente na lateral maior do nosso trabalho. Até chegar na próxima viradinha, onde vocês vão fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Pra poder deixar o nosso trabalho quadrado, tá? Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Em cada lateral, tá? Nas duas laterais que eu não fiz, vocês vão fazer da mesma forma, tá? E aqui é um ponto pra cada ponto de base, tá bom? Eu vou dar uma adiantada no trabalho e já volto com vocês aí pra gente dar início na nossa próxima carreira. Bom, pessoal, final da minha carreira eu conto uma, duas, três correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas e vou arrematar esse fio. Quem quiser pode continuar com o fio da mesma cor, tá? Isso vai dar criatividade de vocês, algumas partes do trabalho, tá? Agora, eu vou dar início com o meu barroco. Vou vir em uma das pontas. Vocês podem escolher qualquer pontas aí pra tá amarrando o fio, caso vocês for fazer a réplica do trabalho. Agora, a gente vai fazer aqui uma, duas, três correntinhas, volto dentro do mesmo espacinho e faço mais um ponto alto. As três correntinhas serviu como um ponto alto. Uma, duas correntinhas, volto dentro do mesmo espacinho e faço mais dois pontos altos. Então, ficou assim. Venho aqui, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto. Ou seja, nós pulamos um ponto de base aqui no início do trabalho. Fizemos três pontos altos. Agora, eu laço o meu fio, volto nesse ponto que eu pulei. Introduzo a minha agulha. Puxo o meu fio cá pra frente. Agora, eu dou uma esticadinha no fio aqui. Até chegar mais ou menos no topo dos nossos pontos altos, tá? Agora, eu tiro duas laçadinhas e tiro duas laçadinhas. Assim, eu fiquei com um ponto cruzado aqui nesses três pontos altos. Vou repetir. Pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Laço o meu fio, venho cá nesse ponto que eu pulei, olha. Bem no ponto que eu pulei, introduzo a agulha, eu vou lá atrás, puxo o fio aqui pra frente. Agora, eu dou uma esticadinha nela até chegar mais ou menos no topo dos nossos pontos altos. Tiro duas laçadas e tiro duas laçadas. Ficou assim o nosso trabalho. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Fiquei com três pontos de base. Laço o meu fio, venho no ponto que eu pulei, introduzo a agulha, puxo o meu fio cá pra frente. Agora, eu subo aqui, dando uma esticadinha no fio, tiro duas laçadas e tiro duas laçadas. Laço o fio, pulo um ponto de base e venho no próximo e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Então, eu fiquei com três pontos altos, eu vou laçar o fio, venho cá no ponto que eu pulei, introduzo a agulha, puxo cá pra frente. Agora, eu subo aqui, dando uma esticadinha no fio, deixando ele correr solto na agulha, tiro duas laçadas e tiro duas laçadas. Então, dessa forma, a gente vai fazer até chegar aqui no nosso próximo lequinho, onde eu vou voltar com vocês, tá bom? Pra ensinar a virar aqui. Bem, pessoal, voltei com vocês aqui, né? Bem um pouquinho antes de fechar aqui o nosso lequinho. Agora, eu vou laçar o fio aqui, vou fazer o meu ponto alto atravessado. Fiz um, tiro duas e tiro duas. Fiz o meu ponto alto atravessado nos três. Agora, aqui, a gente tem um ponto alto que sobramos aqui, a gente vem nele e fazemos um ponto alto. Ficando dessa forma mesmo, tá bom? Isso aqui é só pra... Pra ir que na próxima carreira a gente vai precisar desse ponto, tá bom? Então, a gente vem aqui, vamos vir dentro do nosso espacinho, vamos fazer dois pontos altos, uma, duas correntinhas e, novamente, dentro das correntinhas, faço mais dois pontos altos. Fiquei aqui com o meu lequinho na virada, tá? Laço o fio, eu pulo um ponto de base, venho no próximo e vou voltar a fazer o meu ponto fantasia. Faço três pontos. Laço o fio, venho no ponto que eu pulei, puxo o fio cá pra frente, agora eu subo o fio. Até chegar aqui mais ou menos no topo, tiro duas e tiro duas. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto, novamente um ponto alto, novamente um ponto alto, laço o fio, venho cá no meu ponto alto que eu pulei, puxo pra frente, agora eu subo aqui, puxo até em cima, tiro duas e tiro duas. Pulo um ponto alto, pulo um ponto alto, venho aqui no ponto que eu pulei, puxo o ponto aqui pra frente, o fio aqui pra frente, puxo até chegar em cima, tiro duas e tiro duas. Vou acabar de fazer com vocês, pra poder vocês ver eu fazendo a parte menor aqui da nossa virada, tá bom? A gente já fez a maior, sempre vai sobrar um ponto alto aqui, onde vocês vão fazer um ponto alto, né, no ponto de base que faltar aqui, pra poder inteirar, tá bom? Na outra lateral vai ser feito da mesma forma, então, aqui a gente faz três pontos altos, laço o fio, venho aqui no ponto que pulei, puxo o meu fio, tiro duas e tiro duas. Pulo um ponto alto, 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 pulo um ponto alto alto, pulo um ponto alto alto, pulo um ponto alto 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 Duas, tiro duas. Então, aqui eu tenho um ponto alto que sobra aqui, a gente não vai pular ele, a gente vai vir dentro dele e vai fazer também um ponto alto nele, tá bom? Então, assim fechou a nossa carreira menor. Agora, eu vou vir dentro das minhas correntinhas e vou colocar dois pontos altos. Uma, duas correntinhas, eu vou voltar dentro do mesmo espacinho de base e fazer mais dois pontos altos. Fiz dois pontos altos, agora nós vamos fazer, né, a mesma coisa que fizemos nessa carreira de cá. Só que vocês não precisam colocar aqui um ponto alto se vocês quiserem já no início, tá? Você já pode começar pulando um ponto de base, venho no próximo, mas pra quem quiser já pode colocar o ponto alto no início, mas não tem problema, tá? Faço os três pontos altos pra gente voltar a fazer o nosso ponto fantasia aqui, com o ponto cruzado, tá? Então, aqui eu faço o meu ponto... Meus três pontos altos estão prontos, tá? Aqui eu pulei um ponto de base, agora eu vou laçar o meu fio, venho dentro desse ponto de base e puxo o meu fio cá pra frente. Agora eu subo com o meu fio até em cima, tiro duas laçadas e tiro duas laçadas, tá? Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço três pontos altos. Laço o fio, venho no ponto de base, puxo o meu fio até em cima, tiro duas laçadas e tiro duas laçadas, tá bom? Então, estamos repetindo a mesma coisa que já viemos fazendo aqui nas carreiras, tá? Nessa carreira maior, a gente vai fazer a mesma coisa que chegou no finalzinho da carreira, vocês vão se deparar com um ponto alto, sobrando, né? Vocês façam um ponto alto dentro dele e da mesma forma aqui na carreira menor, também vai sobrar um ponto alto, vocês vão fazer um ponto alto dentro dele, tá bom? Eu vou fazer toda a minha carreira e já volto com vocês. Bem, pessoal, fiz toda a minha carreira, né? Ficou bem legal o nosso trabalho, com esse efeito que deu aqui, com esse trabalho que foi feito, né? Agora nós vamos voltar a trabalhar com o nosso fio branco. Eu vou escolher uma lateralzinha aqui, eu vou escolher uma lateral menor, pra poder já ensinar pra vocês a parte menor e a parte maior. Vai andar mais rápido, né? Mas vocês podem escolher qualquer lateral. Então, dentro das duas correntinhas aqui, eu fiz, eu amarrei o meu fio. Então, eu faço aqui uma, duas, três correntinhas pra servir como um ponto alto. Volto aqui dentro e eu vou fazer três, mais dois pontos altos, tá? Então, vamos ficar com três pontos altos contando com as correntinhas. Uma, duas correntinhas de separação. Volto dentro do mesmo espacinho de base e vou fazer mais três pontos altos. Então, eu fiquei aqui com um lequinho de seis pontos altos, separado por duas correntinhas. Venho pra cada ponto de base agora, nós vamos fazer um ponto alto, olha. A gente vai pegar... Em cima de cada ponto de base e vai fazendo pontos altos pra cada ponto de base, olha. Então, eu vou fazer um ponto alto, olha. Então, eu vou fazer um ponto alto, olha. Então, aqui nessa próxima, eu fiz a primeira aqui, agora eu vou... Vem com vocês aqui pra gente fazer a próxima viradinha pra vocês entenderem melhor, tá? Então, aqui dentro das correntinhas a gente faz três pontos altos. Uma, duas correntinhas de separação e novamente três pontos altos. Então, vai ficando assim, tá bom? Faça toda a carreira, porque agora pra cada ponto de base a gente vai fazendo ponto alto, né? Pra cada ponto de base. Então, toda a carreira vai ser feita em pontos altos sem nenhuma correntinha de separação, a não ser nas laterais, tá bom? Vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho e já volto com vocês. Bem, pessoal, final da minha carreira eu conto uma, duas, três. Vem aqui, faço um ponto baixíssimo, caminho com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até no meio das correntinhas pra gente tá fazendo junto toda a carreira, tá bom? Então, eu costumava pular uma certa quantidade aqui pra poder dar a quantidade de pontos. Aqui eu faço, dentro das correntinhas eu faço três correntinhas, depois de ter feito um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha pra virar duas, né? Sempre aqui no meio a gente coloca duas correntinhas, tá bom? Então, eu fiz duas correntinhas, eu volto aqui dentro do mesmo pontinho de base e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação apenas, porque agora vamos trabalhar nessa lateral. Então, aqui vamos trabalhar sempre com uma correntinha. Vou vir nesse primeiro ponto de base, vou colocar um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo, ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. Então, essa carreira menor a gente inicia sem pular nenhum ponto de base, né? A gente dá início aqui no primeiro ponto de base, os demais a gente pula um ponto de base sempre com uma correntinha de separação e um ponto alto no próximo ponto, tá? Lembrando sempre de pular um ponto de base. Vou fazer até ali na viradinha e já volto com vocês. Bem, então aqui eu faço uma correntinha, venho dentro do meu espacinho aqui e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho dentro do espacinho e faço mais um ponto alto. Fiquei com o Vzinho aqui separado por duas correntinhas de separação, tá bom? Faço uma correntinha agora aqui nessa lateral, pra poder dar a quantia de pontos que precisamos pra fazer o nosso trabalho. Nós vamos pular um, dois pontos de base e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Tá bom? Então, nós vamos fazer assim até o finalzinho dessa carreirinha, eu volto pra poder explicar pra vocês, tá bom? Bem, pessoal, então, aqui, ó, cheguei no final aqui da carreira, né? Sobrei aqui com dois pontos de base, que são os mesmos dois pontos de base que pulamos aqui no início do nosso trabalho, tá bom? Então, nessa carreira maior, a gente pula dois pontos de cada lado, tá? Aqui eu pulei dois pontos, fiz uma correntinha, mas eu deixo a dica aí pra vocês, se caso eu estiver repuxando aqui essa lateral com uma correntinha apenas aqui, coloque duas correntinhas que não vai estrovar nada, tá bom? Mas eu acredito que não, porque a gente sempre temos um ponto a mais aqui nos nossos leques, que se a gente costuma trabalhar com dois pontos, a gente trabalhou com três, tá bom? Acredito que não vai repuxar, não, o de vocês. Então, aqui a gente sobrou com um e dois pontos de base, a gente vai fazer uma correntinha, vai vir direto dentro do meu espacinho aqui, faço um ponto alto, uma, duas correntinhas, volto aqui, faço um ponto alto. Então, essa é a lateral maior, vai trabalhar dessa forma, tá bom? Agora, eu faço uma correntinha de separação, na lateral maior, nós não pulamos, nós vemos no primeiro, faço um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e faço um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Então, assim, nós vamos fazer toda a carreira agora, tá? Já expliquei como é feito as duas laterais, a lateral menor e a lateral maior do trabalho, tá bom? Na lateral menor a gente não pula, na lateral maior a gente pula dois pontos de base em cada lateral. Se caso vocês achar que tá repuxando, pode colocar, sim, duas correntinhas de separação aqui no início, tá? As demais é feita apenas uma correntinha de separação, pulando apenas um ponto de base, tá bom? Eu vou fazer toda a minha carreira agora, já volto com vocês pra gente dar início aí na próxima carreira. Bem, final da minha carreira pronta, né? Então, fiz toda a minha lateral com meus espacinhos agora pra trabalhar minha próxima carreira, tá bom? Caso você tiver dúvida, é sempre bom contar cada lateral, quantos pontos tem, tá bom? Pra poder não dar errado aí o trabalho de vocês. E aqui eu andei, eu caminhei pra dentro das minhas correntinhas pra poder não confundir a cabeça de vocês, né? Mas aqui, pra quem tá trabalhando esse mesmo trabalho sem modificar a rosa ou alguma coisa, vocês podem subir já as três correntinhas, fazer uma correntinha de separação e vir aqui já começar a trabalhar o trabalho de vocês, não precisa caminhar, tá bom? Mas eu caminhei pra ficar melhor, pra não confundir a cabeça de vocês. Então, agora aqui eu vou escolher uma lateral menor, pra não ficar tão grande o vídeo. Vou vir nessa... Aqui, vou amarrar o meu fio. Agora eu vou trabalhar com o maxicolo amarelo. Vou fazer agora... Uma, duas, três correntinhas pra servir como um ponto alto, faço mais dois pontos altos. Uma, duas correntinhas de separação, volto dentro do mesmo espacinho de base, faço mais três pontos altos. Então, agora, sem fazer nenhuma correntinha de separação, nós vamos vir nesse primeiro espacinho e vamos fazer meio ponto alto, deixa duas na agulha, laço o fio, volto dentro do mesmo espacinho, faço meio ponto alto, deixo três na agulha. Laço o fio, venho dentro do espacinho, faço meio ponto alto, tenho quatro na agulha e tiro tudo junto. Então, ficou assim. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Uma, duas, duas correntinhas de separação, venho dentro desse mesmo espacinho, faço mais três pontos altos. Fiquei com o leque aqui. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço meio ponto alto, deixo duas na agulha. Laço o fio, volto dentro do mesmo espacinho, faço meio ponto alto, fico com três na agulha. Laço o fio, volto dentro do mesmo espacinho, faço meio ponto alto, fico com quatro laçadinhas na agulha. Laço o fio e tiro as quatro laçadinhas. Fiquei com três pontos altos fechados juntos. Laço o fio sem fazer nenhuma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Uma, duas correntinhas de separação. Laço o fio, volto dentro do mesmo espacinho e faço três pontos altos. Fiquei aqui com um lequinho aqui, tá? Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço meio ponto alto, fico com duas. Laço o fio, faço meio ponto alto, fico com três. Laço o fio, faço meio ponto alto, fico com quatro laçadinhas na agulha. Tiro as quatro juntos. Então, vai ficando assim. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço novamente o meu leque. Uma, duas correntinhas de separação. Novamente, faço três pontos altos. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço meia laçada, fico com duas na agulha, laço o fio, tiro meia laçada, fico com quatro, tiro as quatro laçadinhas junto. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um leque. Duas correntinhas e três pontos altos novamente. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço nossos três pontos altos fechados juntos novamente, olha. Laço o fio, venho dentro do espacinho, nós agora não temos pontos, espacinho pra pular, já chegamos aqui no meio, né? Que é a nossa viradinha, nós vamos fazer um leque aqui. Então, ficamos aqui nessa lateralzinha com quatro lequinhos, né? E ficamos com cinco pontos fechados juntos, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a lateral maior, só um pedacinho aqui. A gente já vem aqui no próximo espacinho, sem pular nenhum. Já viemos aqui e vamos fazer os nossos três pontos fechados juntos. Já expliquei pra vocês lá, tá bom? Então, a gente não trabalha com correntinha de separação, assim que fechar a gente já pula um ponto de base aqui agora. Já venho no próximo e faço o leque. Três pontos altos, duas correntinhas, novamente três pontos altos. Então, ficou assim. Laço o fio, pulo um ponto de base e faço os três pontos fechados juntos. Laço o fio, pulo um ponto de base e repito o meu leque. Então, pessoal, vocês vão fazer assim toda a carreira, tá bom? Então, sempre aqui, ó, vou explicar pra vocês que o único detalhe que temos aqui é na viradinha. Todas as quatro viradinhas vocês não têm ponto de base pra pular, que seria o espacinho aqui que a gente pula, tá bom? Chegou aqui no espacinho, basta vocês iniciar aqui como eu expliquei, chegando lá no final não tem o ponto de base. Então, é fechado bem juntinho aqui mesmo, tá? A gente já vai direto dentro do espacinho e faz o leque na viradinha. Vou fazer toda a minha carreira aqui e já volto com vocês. Bem, pessoal, final da minha carreira, fiz toda a minha carreira, né? Agora, eu cheguei aqui no final, eu não faço correntinha de separação, conto uma, duas, três e fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar pra próxima, a gente tá aqui nas três correntinhas, né? Eu vou caminhar pro próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu subo um, dois, três correntinhas pra servir como ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Venho dentro do meu espacinho e vou trabalhar aqui três pontos altos. Fiz três pontos altos, faço uma, duas correntinhas de separação, volto dentro do mesmo espacinho e coloco mais três pontos altos. Pra cada ponto de base, faço um ponto alto, ou seja, dois pontos altos aqui, caminhando sobre os pontos, ficando um ponto aqui sem trabalhar em cada lado, tá? A gente pulou o primeiro aqui, que no caso nós andou com um ponto baixíssimo pro próximo ponto, fez dois pontos altos, olha. Um, dois. E aqui dentro do espacinho a gente fez três pontos altos, duas correntinhas, né? Então, aqui a gente fez um ponto alto, dois pontos altos e vai pular um aqui, um ponto de base. Então, laço o fio, vou vir aqui, ó, nesse pontinho aqui, que a gente fechou junto, que são os três pontos fechados juntos, a gente vai vir aqui nesse espacinho aqui e vai fazer meio ponto alto, fico com duas na agulha, laço o fio, venho novamente, tiro meio ponto alto, fico com três na agulha, laço o fio novamente no mesmo espacinho, Então, tiro meio ponto alto, fico com quatro na agulha, agora laço o fio e tiro os quatro juntos, vai ficar assim, tá? Laço o fio, vou pular um ponto de base apenas, aqui, ó, tá? Venho aqui e faço um ponto alto, dois pontos altos e aqui dentro eu faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas e novamente volto dentro do mesmo espacinho e faço um ponto alto. Laço o fio, venho aqui nesse ponto alto aqui, desculpa, pessoal, aqui é só uma correntinha de separação, tá? Agora vamos fazer apenas uma correntinha de separação, faço um ponto alto, venho aqui e faço dois pontos altos aqui, um ponto em cada ponto. Ficando um ponto sem trabalhar aqui, tá bom? Aqui é só uma correntinha de separação agora, tá? Só no início aqui que a gente faz o leque normalmente. Agora faço, laço o fio, venho aqui, ó, nesse, os três pontos altos fechados juntos, faço meio ponto alto, fico com duas na agulha. Novamente tiro meio ponto alto, fico com três na agulha, laço o fio, volto no mesmo espacinho de base, tiro meio ponto alto, fico com quatro na agulha, laço o fio, tiro tudo junto. Olha, laço o fio, pulo um ponto de base, o primeiro ponto de base aqui, ó, vou pular ele, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, dentro do espacinho faço um ponto alto, uma correntinha de separação, novamente um ponto alto. No mesmo espacinho de base, tá? Então, aqui nós temos dois pontos de base dentro do mesmo espacinho de base. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, ficando um ponto sem trabalhar. Laço o fio, vou vir nos três pontos de base aqui fechados juntos, bem em cima dele aqui a gente vai tirar meio ponto alto, vamos repetir ele, tá? Sempre vamos repetir ele, tiro meio ponto alto, fico com duas na agulha, laço o fio, tiro meio ponto alto, fico com três na agulha, laço o fio, tiro quatro ponto alto, fico com quatro na agulha, tiro tudo junto. Vou fazer mais uma vez com vocês, laço o fio, pulo o ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, dentro do leque eu faço um ponto alto, uma correntinha e novamente um ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto de base aqui, ficando um ponto sem trabalhar. Então, eu tenho três pontos altos aqui, ó, de cada lado separado por uma correntinha. Acredito que tá ficando bem explicadinho pra vocês. Tenho aqui os três pontos altos fechados juntos, vou vir aqui, ó, nesse espacinho aqui em cima deles, tiro meio, fico com duas, tiro meio ponto alto, fico com três, tiro meio ponto alto, fico com quatro, laço o fio, tiro tudo junto. Pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Uma correntinha, faço um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Ou seja, eu contei dessa forma pra vocês verem que a gente tá repetindo o leque, porém, não fechado dentro da correntinha. A gente tá caminhando dois pontos pra cada ponto de base e dentro das correntinhas a gente coloca um vezinho separado por uma correntinha. Então, ficamos com três pontos de cada lado, tá? Laço o fio, venho nos pontos altos fechados juntos, faço meio, fico com duas, tiro meio ponto alto, fico com três, tiro meio ponto alto, fico com quatro, fecho tudo junto, laço o fio. Vou pular um ponto de base novamente. Agora, eu tô na viradinha, pulo um ponto alto também aqui. Agora, eu venho aqui nesse ponto alto, no próximo, né, e faço um ponto alto. Venho aqui, faço um ponto alto no próximo, dentro do meu espacinho eu faço três pontos altos. Duas correntinhas e novamente três pontos altos aqui dentro. Então, aqui eu vou caminhar duas vezes aqui, dois pontos, ficando um ponto sem trabalhar. Então, ficou assim. Laço o fio, pulo o ponto de base que ficou sem trabalhar, venho novos, três pontos altos fechados juntos, tiro meio ponto alto, fico com duas. Laço o fio, tiro meio ponto alto, fico com três, laço o fio, tiro meio ponto alto, fico com quatro, fecho tudo junto. Volto a trabalhar sobre os lequinhos. Pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. Venho dentro do leque, faço um ponto alto, uma correntinha, novamente um ponto alto. Venho aqui pra cada ponto de base, faço um ponto alto, por duas vezes, ficando com três pontos altos e um sem trabalhar. Venho nos pontos altos fechados juntos e vou fazer novamente o ponto alto fechado junto. Então, pessoal, vai ser feito dessa forma toda a carreira de vocês, que desmanchou aqui, deixa aí. Toda a carreira de vocês vai ser feito dessa forma, sempre nas laterais a gente vai trabalhar com três pontos altos aqui, tá bom? Só vai mudar isso. Nas laterais, sempre no meio, a gente vai fazer o leque normalmente com três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E sempre vamos ficar o primeiro ponto, né, de cada laterais sem trabalhar, tá bom? Assim vai ser feito também sobre os leques, sempre o primeiro ponto vai ficar sem trabalhar. Eu vou fazer toda essa carreira e já volto com vocês pra explicar mais uma vez e passar pra vocês a quantidade de carreiras que vai ser feita. Bem, pessoal, final da minha carreira. Tô na segunda carreira aqui com o amarelo Max Collor. Agora, eu cheguei aqui, pessoal, voltei pra explicar pra vocês o seguinte. Toda vez que vocês fizerem uma carreira, que eu vou passar a quantidade de carreiras pra vocês, né? Então, toda vez que vocês chegarem aqui, vocês vão contar. Uma, duas, três correntinhas, vai fechar com um ponto baixíssimo, sem fazer nenhuma correntinha de separação, tá bom? Vocês vão vir aqui, ó, vai vir nesse ponto de base aqui no próximo e vai fazer um ponto baixíssimo nele. Ou seja, nós caminhamos com um ponto baixíssimo pro próximo. O primeiro ponto tá aqui, que é as três correntinhas, né? Então, a partir daqui, vocês vão fazer uma, duas, três correntinhas. Vai vir pra cada ponto de base até chegar no meio do leque. Assim, vocês vão aumentando aqui a quantidade de pontos altos. No primeiro, a gente teve, né, cinco pontos altos. Nesse aqui, a gente tá tendo aqui... É... Vou acabar aqui pra explicar pra vocês. Mais três pontos altos aqui dentro. Do espacinho aqui, nós fizemos três pontos altos, né? Aqui, ó, dentro das correntinhas, três pontos altos. Então, aqui no primeiro, nós tivemos cinco pontos altos, contando com os três que teve dentro das correntinhas. Então, aqui nós temos sete pontos altos. Faça uma, duas correntinhas de separação. Volta dentro do mesmo espacinho de base e faz três pontos altos. Fez os três pontos altos, vocês vão fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Ficando o último ponto aqui, sempre sem trabalhar. Sempre aqui, ó. Na primeira, a gente pulou um ponto de base. E aqui, agora, nós vamos pular um ponto de base. Tá? Então, sempre vai ficar um ponto sem trabalhar aqui. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos também. Vou vir agora aqui, ó. Agora, nós vamos repetir a carreira. Então, aqui em cima dos nossos pontos altos fechados juntos, nós vamos fazer três pontos altos fechados juntos novamente, olha. E agora, nós vamos laçar o fio, vamos pular o primeiro ponto de base e vemos no próximo, faço um ponto alto. Aqui vai ser sempre a mesma coisa, que não tem aumento, tá? Então, tem dois pontos altos, venho dentro da minha correntinha e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho dentro da correntinha novamente e faço um ponto alto. Agora, eu faço dois pontos altos pra ficar com três pontos altos em cada laterais, tá? Então, nós temos seis pontos altos separados por uma correntinha. Laço o meu fio. Venho dentro dos pontos altos fechados juntos, em cima dele eu vou fazer novamente três pontos altos fechados juntos. Então, eu não tô explicando porque eu já expliquei no começo como faz, tá? Só pra explicar pra vocês que não vai ter mudança aqui, vai ser a mesma coisa. A gente pula aqui o primeiro ponto de base, vemos no próximo, faço um ponto alto, dois pontos altos, dentro da correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha e novamente um ponto alto. Agora, eu faço mais um ponto alto aqui, dois pontos altos, ficando com os três pontos altos, tá? Então, aqui no total nós temos seis pontos altos fechados, separado por uma correntinha. Laço o fio, venho nos três pontos altos fechados juntos, faço novamente os três pontos altos fechados juntos. Laço o fio e volto a fazer aqui o meu leque caminhando sobre ele. Olha, uma correntinha e novamente dentro do mesmo espacinho de base, um ponto alto. Então, pessoal, dessa forma nós vamos fazer toda essa carreira, tá bom? Eu expliquei pra vocês como vai ser feito aqui, mas depois que a gente der uma adiantada na nossa carreira, eu vou voltar a explicar pra quem não entendeu, tá? É só aguardar que a gente vai voltar e explicar pra vocês de novo, tá bom? Então, aqui a gente temos uma, duas, três, estamos na terceira aqui. Nós vamos fazer no total de seis carreiras com essa cor, tá bom? Eu vou acabar essa terceira e vou fazer mais três e volto com vocês. Bem, pessoal, eu dei uma adiantada aqui no meu trabalho, como se tratava de carreiras repetitivas, tá? Eu dei uma adiantada aqui, além das seis que eu pedi pra vocês fazer, tá bom? Então, aqui a gente temos, mas eu vou explicar pra vocês, tá? Bem direitinho. Quem tiver dúvida, pode pausar agora e fazer as demais carreiras que eu fiz, tá? Que são três a mais, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. São as seis amarelas que eu pedi pra vocês fazer. Então, eu já dei uma adiantada com o fio branco também, tá? E fiz mais duas carreiras de fio branco. No caso, ficou seis, seis, sete, oito, né? E uma amarela bem no finalzinho aqui, tá? Então, eu fiz duas carreiras brancas e mais uma amarela. Então, eu fiz três carreiras a mais, tá? Então, pra vocês aí que tiver dúvida, pausa o vídeo agora e faça aqui na cor que vocês quiserem a carreira branca, né? Duas carreiras brancas e uma amarela, tá bom? Quem quiser mudar a cor, tá? Fica à disposição de vocês. Se quiser continuar com a mesma cor, também fica bem legal também o tapete. Dessa forma, tá? Então, aqui nós vamos, depois da gente ter feito as nove carreiras, no total fica nove carreiras, tá? Vou contar de novo com vocês pra não ter dúvida. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá bom? Então, pessoal, essa carreira não mudou nada. Foi feito do começo, aonde eu expliquei pra vocês, até a nossa carreira de número nove. Foi feito da mesma forma, tá bom? Então, só mudou a cor mesmo aqui. Então, agora, pessoal, eu vou caminhar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Até o meio do nosso leque. Então, aqui, ó, bem, cheguei aqui, venho dentro do leque, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas, vou voltar dentro do meu espacinho de base, vou fazer três pontos, mais dois pontos altos, né? No caso, vou ficar com três pontos altos, contando aqui com minhas três correntinhas. Faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas de separação, vou voltar aqui dentro do mesmo espacinho de base, vou fazer aqui, três pontos altos. Fiz três pontos altos, vou fazer uma correntinha. Agora, eu pulo um, dois, três pontos de base, venho no quarto ponto de base e faço um ponto baixo. Ficando assim. Faço uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um, dois, três pontos de base, venho no quarto e trabalho um leque aqui dentro desse ponto. Então, nós vamos ficar com seis pontos dentro do mesmo ponto aqui, ó. Então, tenho dois... Três... Faço uma, duas correntinhas de separação. Laço o fio, volto dentro do mesmo espacinho de base, faço mais três pontos altos, ficando com seis pontinhos aqui dentro desse ponto, tá? Separado por duas correntinhas, fiquei com leque. Agora, nós faz uma correntinha de separação. Conto um, dois, três pontos de base, no quarto ponto de base, eu faço um ponto baixo. Uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um, dois, três pontos de base, no quarto ponto de base, no quarto ponto de base, eu faço um leque. Faço uma, duas correntinhas de separação, laço o fio, volto aqui dentro desse espacinho e faço aqui três pontos altos. Aqui, pessoal, era pra sobrar com... Já até serve aí pra poder, é... Explicar pra vocês se caso acontecer, né? Não ia modificar o trabalho de vocês, então, deixei, não voltei, tá? Aqui, no caso, aqui, foi porque eu coloquei aqui um lequinho de dois pontos altos aqui, eu errei aqui, tá? Mas eu não voltei o meu trabalho, tá? Porque dá trabalho pra fazer, então, não vai me estravar em nada, que eu... Apenas uma carreira que eu fiquei sem fazer o lequinho de três pontos altos, fiz com dois pontos altos, se vocês observarem, tá aqui, ó. Um, dois, né? Duas correntinhas, um, dois. Então, ele meio que não menstruou em nada, como eu sabia que ia sobrar dois. Eu peguei e deixei, tá bom? Mas, se for mais carreiras do que isso, caso vocês errar duas, três carreiras, quatro carreiras, aí já vai modificar o trabalho de vocês. Mas, como foi só uma, eu decidi não voltar, tá? Apenas explicando pra vocês que fica até uma dica aí, pra quem necessita de algumas dicas aí de como fazer o trabalho aqui. Como ia sobrar dois pontos, então, não ia fazer muita falta. Então, aqui, faço um ponto, um ponto baixo. Aí, no caso de vocês, vão sobrar, se vocês fazerem certinho as três, os três pontos altos, vão sobrar três pontos aqui, tá? Aí, vocês pulam os três e vem aqui dentro aqui e faz um ponto baixo, bem nesse ponto aqui, ó. A gente fechou três pontos altos junto. Vocês façam um ponto baixo nele, façam uma correntinha de separação. Agora, vou lá dentro do meu leque. Vou pular um, dois, três. A gente sempre vai pular três pontos altos pra poder fazer o lequinho, tá? E o ponto baixo. Então, aqui não vai ter erro, olha pra vocês verem. Olha. Dois pontos altos... Duas correntinhas e, novamente, três pontos altos. Olha, uma correntinha de separação. Aqui, também, temos três pontos altos. Olha, um, dois, três. Venhamos aqui, ó, nos três pontos altos que fechamos juntos. Bem em cima dele, a gente faz um ponto baixo. Uma correntinha de separação. Pula um, dois, três. Venho dentro das correntinhas e faço... Um leque, três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo os três pontos altos, venho aqui, faço meu ponto baixo. Então, aqui não tem erro, porque é sempre pulando três pontos altos. Desde aqui, nesse espaço aqui, nós vamos pular os três pontos altos, fazer de acordo, tá? Eu vou dar uma adiantadinha até chegar aqui no próximo bico, onde eu volto com vocês pra poder dar início aqui, né? É não de que muda, mas que tem que pular os três pontos altos pra poder fazer o ponto baixo e o leque. Mas quem souber, já pode adiantar aí, que eu vou voltar com vocês aqui só pra dar mais um explicadinho, tá bom? Então, aqui, ó, cheguei no final. Eu sempre vou ter um ponto baixo nesses três pontos altos fechados juntos, se vocês já prestou atenção, né? E sempre aqui no meio desse lequinho aqui, a gente vai ter um leque, tá? Então, não vai ter erro, é bem facinho de fazer. Cheguei aqui no final, faço uma correntinha de separação, vou pular um, dois, três pontos de base. Venho aqui, ó, no quarto. Faço o meu leque aqui, ó. Uma, duas correntinhas, volto aqui dentro do mesmo espacinho e vou fazer mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo três pontos de base, venho no quarto e faço um ponto baixo. Se, caso, tiver apertadinho esse pontinho, caso você estiver colocando apenas uma correntinha, vocês podem colocar duas correntinhas também, tá? Se, pra não ficar muito apertado, pulo três pontos e faço um leque. Duas correntinhas e três pontos altos. Olha, pulo três pontos, venho aqui no quarto e faço o meu ponto baixo. Tá vendo? Era pra ter sobrado lá três pontos altos que estão aqui, ó. Então, lá sobrou dois porque eu errei em uma das carreiras, tá? Mas é como eu disse, não fez falta pra mim, não. Então, aqui, eu volto aqui. Faço três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos novamente, bem no biquinho aqui do nosso trabalho. Então, eu só queria mostrar isso pra vocês. Pra que vocês não tenham dúvida, tá? Achei que alguém aí podia ficar com dúvida. Ah, mas o seu sobrou dois e o meu sobrou três. Não, porque, infelizmente, eu errei mesmo. Então, aqui, a gente pula os três e faz o nosso leque. Tá, pessoal? Ficou assim. Aqui, vocês vão pular três pontos de base, faz no quarto, pula três pontos baixos, né? Três pontos altos e assim vocês vão terminar. Olha, pula três, faz no quarto, pula três, sai no quarto e faça aqui, ó. Bem em cima aqui o ponto de vocês, tá bom? Eu vou adiantar todo o meu trabalho aqui e volto com a nossa última carreira aí, finalizando o nosso trabalho, tá? Bem, pessoal, final da minha carreira. Fiz uma correntinha, conto uma, duas, três. Venho aqui na minha terceira correntinha, vou prender com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três. Volto aqui dentro do mesmo pontinho de base, sempre no bico, pessoal. Vou explicar pra vocês aqui. Porque o bico vai ser feito da mesma forma que eu vou fazer aqui em todos os nossos bicos central aqui, nas quatro laterais do tapete, tá bom? Já que o tapete é quadrado, nós temos quatro laterais. Então, nesse bico do meio aqui, vai ser feito todos dessa forma que eu vou passar aqui agora, tá? Então, vou explicar pra vocês alguns bicos aqui, porque vai ser repetitivo, tá? Então, eu vou explicar pra vocês como vai ser feito agora os bicos do meio. Então, no do meio, a gente vai ter dois pontos fechados no mesmo espacinho de base aqui no primeiro ponto, tá? Fiz dois pontos altos, laço o fio, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. E dentro do meu espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. Ou seja, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos, pra quem tiver dúvida, tá? Então, foi feito dois pontos altos no primeiro, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto. E dentro da correntinha, dois pontos altos. Pra gente fazer agora o nosso biquinho. Então, agora eu faço três correntinhas. Volto aqui, vou pegar a primeira laçadinha, a segunda laçadinha e fazer um picô. Laço o fio, volto dentro do mesmo espacinho de base. Faço agora dois pontos altos. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Venho aqui no meu último ponto, vou fazer dois pontos altos nele. Então, fiz dois pontos altos. Agora, eu laço o fio. Eu vou... Então, aqui, primeiro, eu vou explicar pra vocês. Ficou dessa forma, tá? Ficamos com seis pontos altos em cada lateral, separado por um picôzinho no meio, tá bom? Então, esse é o bico central aqui das laterais, tá? Eu vou laçar o fio. Agora, nós vamos fazer os bicos, que vai mudar um pouquinho aqui. Que são os bicos, nos demais bicos, a não ser o bico do meio, tá? Então, aqui, a gente laça o fio. Vai vir aqui no primeiro ponto de base, sem fazer nenhuma correntinha de separação e fazer um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo aqui e faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Ou seja, que nós não temos o aumento aqui no início, tá? Nós temos apenas os três pontos, ponto sobre ponto. Agora, eu venho dentro das minhas correntinhas e faço dois pontos altos. Então, ficamos aqui com cinco pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto aqui dentro, pego a primeira laçadinha. A segunda laçadinha e faço um picô. Laço o fio, volto dentro do mesmo espacinho de base, faço um ponto alto. Dois pontos altos, bem dentro da correntinha. Então, agora, faço um ponto alto pra cada ponto de base. Um ponto alto pra cada ponto de base. Laço o fio, vou pular para o meu próximo lequinho. Pulo aqui, não faço correntinha de separação e nem prendo aqui no ponto baixo. Eu já pulo lá pro lequinho, por um primeiro ponto do lequinho, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Venho dentro do leque, faço dois pontos altos. Três correntinhas e vou fazer o meu picô, pegando apenas as duas laçadinhas da frente. Faço um ponto baixo aqui pra prender o picô. Volto aqui e faço dois pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto de base agora. Laço o fio, pulo para o meu próximo leque. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, vai ficando assim, pessoal, olha. Tá bom? O nosso bico é bem facinho de fazer. Vocês vão fazer assim por toda a carreira. Em cada lateral, vocês vão fazer da forma que eu expliquei aqui, tá? Dois pontos altos, um ponto pra cada ponto de base e dentro das correntinhas, dois pontos altos. Ficando com seis pontos altos em cada lateral, tá bom? Então, aqui nessa lateral vai ser feita a mesma coisa e nas demais também. Somente nas carreiras aqui, que vai ser feito apenas um ponto alto pra cada ponto de base e os dois pontos altos aqui dentro pra fechar o picô. Tá bom? Eu vou dar uma adiantada no meu trabalho e já volto com vocês. Bem, pessoal, então fiz aqui todas as minhas carreiras, né? Toda a carreira. Agora, eu vou voltar aqui, ó, com vocês. O nosso trabalho praticamente já está pronto, tá? Pra quem já fez aí o trabalho e já está vendo aí o resultado. Então, aqui, pessoal, eu fiz um cordão com fio verde. Eu escolhi o cordão, é... A barroco mesclado, tá? Também vou estar deixando na descrição a numeração dele pra quem quer usar as mesmas cores, tá? Então, eu fiz um cordão aqui, pessoal. Vou explicar pra vocês como eu fiz esse cordão. Eu fiz quatro vezes esse tamanho aqui dessa lateral, tá? Então, vocês façam o cordão e, ó, calcula quatro vezes. Um... Dois... Três... E quatro. Mais ou menos quatro vezes, tá? Esse tamanho. Pra vocês passarem aqui, ó. Só pra ficar um detalhe a mais aí no nosso trabalho. Vou explicar pra vocês como eu passo. Então, aqui, eu venho aqui em uma dessas laterais. Eu começo aqui, tá bom? Passo um pra cima. Olha. E venho um pra baixo. Então, fica um pra baixo e um pra cima, ó. Pra baixo. Um pra cima. É sempre bom vocês deixarem ele... É... Sempre virado pra cima. Esse ladinho pra cima. Pra ficar mais bonito o trabalho, tá? Não desse lado. Desse lado, tá? Então, assim, vocês vão... Passando o fio de vocês. E vai ajeitando ele, tá? Pra poder ele correr aqui... Sempre pra cima. Olha. Um pra cima e um pra baixo. Tá bom? Então, vocês vão fazer assim, ó. Contornando todo o trabalho de vocês aqui. Um pra cima e um pra baixo. Chego na viradinha também é da mesma forma. Não vai mudar nada, tá? E vai correr toda essa lateral. Vou correr o meu aqui e já volto com vocês. Bem, pessoal. Passei toda a borda do meu trabalho. Tá bom? Cheguei aqui. Fiz um lacinho aqui. Bem na lateralzinha eu fiz um lacinho. Pra vocês terem uma noção de onde vocês vão fazer ele. Vai sobrar aqui... Esse pedaço, né? Um pedacinho bom. Vocês vão fazer um detalhe aqui. Tipo, olha. Bem facinho, olha. Bem... Aí vocês dão uma esparramadinha nele assim. Dão um detalhinho, tá? E olha. Bem legal mesmo. Vou fazer nesse também. Acho que dá. Olha. Qualquer jeito que vocês colocarem ele fica legal, tá? Sempre colocando com o detalhe... Pra cima, tá? A parte da frente da nossa correntinha. Assim, exemplo, olha. E vocês vão fazer o que aqui? Vocês vão pegar uma cola. Eu não indico cola quente, pessoal. Muitos artesãs... Eu já vi aí em alguns vídeos as pessoas usando cola quente, tá? Cola quente eu não indico pra fazer certo tipo de trabalho com crochê. Tá bom? Se você vai fazer uma decoração em um vaso, alguma coisa. Pregão a rosa. Aí sim é outra coisa. Mas em tapete eu não indico. Não recomendo cola quente, tá? Vocês podem usar... Eu deixo a dica pra vocês que é o fio de seda. Pra quem não sabe o fio de seda, você pode usar a lisa, né? Que é aquele mesmo fio que faz cabelo trançado, tá? Vocês pegam um isqueiro. Vai queimar a pontinha. Na hora que derreter, vocês vêm, coloca embaixo e cola. Vai dando uns piquinhos de cola. Tá? É ótimo, pessoal. Tá? É a cola que eu mais indico aí. É... Que muitos artesãos vão ter em casa, acredito, né? Que é o fio de seda, tá? Ou mesmo a cola de pano. A cola pano. Vocês compram a cola pano. A Círculo tem várias. Tem... A Círculo tem a cola de pano, tá? Que é a universal. Vocês podem comprar também, que é uma cola ótima. Que cola mesmo. Tá? E vai passar embaixo e colar esses detalhinhos. Faz esses detalhes, tá? Então, é a dica que eu deixo pra vocês. Eu não vou colar hoje, porque eu esqueci a cola na loja. E eu preciso fechar o vídeo pra vocês. Mas deixei aqui o detalhe de como eu faço, tá? Vocês podem fazer de várias formas. Vocês podem colocar em vários locais. Que fica legal, olha. Tá vendo? Já vou mudar ele, olha. Qualquer jeito que vocês colocarem aqui, fica legal. Trabalho de vocês. Tá bom? Vai ficar legal. Não precisa ser certinho. Só dando a dica que vocês vão jogar ele de qualquer lado e fazer aí, ó. O detalhe de vocês. Fica bem bacana mesmo, tá? Então, pessoal, ficou assim. Pra quem gostou, né? Do nosso passo a passo. Deixe seu like. Se inscreva no canal, pra quem não é inscrito. Ativa as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu trago aqui no canal, tá? Eu tô tentando postar pelo menos uma videoaula por semana. Quando não dá, pessoal, porque é muito corrido pra mim, tá? Embaixo aí, na descrição, vou tá deixando as minhas redes sociais pra vocês que estão me seguindo lá. Tá? Que é o meu Instagram. Eu posto tudo lá que eu faço no meu dia a dia. Tá bom? Então, fique com Deus. E até a próxima. Tchau.